E aí meu povo, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Bom, minha gente, passando aqui para fazer um vídeo bem rapidinho, né? Estou de volta na ativa. Mas eu preciso muito explicar para vocês o que foi que aconteceu, né? Um pouquinho o resumo, porque quem me acompanha aqui está sabendo mais ou menos o que aconteceu. Mas assim, vamos partir do princípio. Eu sumi já tem algumas semanas e dentro dessas semanas que eu sumi aconteceram bastante coisas por aqui. E uma delas foi, como você deve ter percebido, a mudança no canal, o Instagram, que eu cancelei, depois eu voltei. O canal, eu apaguei os vídeos, depois eu recuperei. Muita coisa aconteceu aqui, gente. Por que eu decidi fazer tudo isso? Na verdade, não tem muita explicação. Eu surtei, eu tive a crise existencial, eu tive uma vontade de sair correndo e foi isso que eu fiz. Eu simplesmente saí correndo. Eu sou uma pessoa que eu preciso estar produzindo alguma coisa para me sentir bem. Só que nessa precisão de produzir, eu me perco. Às vezes eu saio do meu limite e eu começo a me sobrecarregar. E não é novidade para ninguém que eu estou sobrecarregada há algum tempo. Eu parei com a confeitaria para me tirar essa sobrecarga e coloquei outra nas minhas costas, que foi o quê? Eu preciso dar certo na internet. Eu preciso fazer isso aqui dar certo, porque é daqui que eu vou tirar o meu sustento. Porque hoje, gente, eu não tenho renda nenhuma. Eu, eu, Cris, não tenho renda nenhuma. Só o meu marido. Eu fiquei desorientada por algumas horas. Foi quando eu fiz tudo isso. Apaguei tudo, saí de tudo, excluí tudo. Eu estou sob pressão faz muito tempo. Faz muito tempo que a minha cabeça está funcionando assim... Sobrevivendo, sabe? No modo sobrevivência. E, ao mesmo tempo, querendo produzir, querendo ser alguém na vida, querendo vencer. E acabou que ficou muita coisa para mim. Eu entrei num curso. Inclusive, saiu um vídeo aqui no YouTube que não era para ter saído, gente. Era para estar num vídeo privado. Então, o vídeo do curso que eu estou fazendo, que não é de hoje. Esse vídeo estava privado. E quando eu soltei os outros vídeos de novo, publiquei de novo, ele saiu no meio. E foi um bolo novo. Não era para vocês terem visto. Que é o vídeo da minha apresentação para o curso. Que eu estou fazendo um curso com o Whindersson. Whindersson Nunes. Ninguém melhor para ser meu professor do que o Whindersson, dono do YouTube, praticamente. Então, eu estou no curso do Whindersson. Que é um curso completamente didático. Você tem que fazer muitas coisas. Você tem muitas tarefas para cumprir. Eu fui inventar de entrar numa mentoria. E aí foi que lascou tudo. Porque a mentoria era para o Instagram. E o curso é mais voltado para o YouTube. E eu fiquei a minha cabeça muito cheia de coisa. E eu estava assim, muito no modo robozinho. Querendo fazer tudo. E não conseguindo fazer nada. E a mentoria, ela pede muito. Tipo assim, hoje você vai postar tal coisa. Hoje você não vai postar isso. Você vai postar aquilo. Hoje eu quero um rio. Se você manda até o final do dia isso aqui e tal. E assim, não estou dizendo que está errada a mentora. Eu estou dizendo que eu não estava numa época legal para entrar naquilo. E eu entrei de enxerida que eu sou. Então, eu fiquei pilhada, né? Até que um dia a mentora falou lá algumas coisas. Tipo assim, que a gente pagou a mentoria. Estava lá, mas não estava cumprindo. Fazendo as coisas que tinha que fazer. Aí eu me sentia uma bosta. Porque realmente eu não estava conseguindo fazer. Aí o neném adoeceu. De novo, da alergia. E gente, foi um turbilhão de coisas. Eu fui inventar de fazer aquele vídeo bem no meio desse furacão. Eu estava no olho do furacão. Provavelmente foi por isso que eu acabei contando sobre o que tinha acontecido. Porque eu estava frágil. E no mesmo momento de fraqueza, eu tenho que sair e não entrar. Bom, e eu? Os meus stories e os meus vídeos, eles demoram muito para dar visualização. Minha vida não é interessante, né? Como as demais blogueiras ricas por aí. Então assim, os meus stories, gente, eles não dão 300 visualizações por dia. Não dão. Porque 200 e pouco, se dá muito é 300. Mas é isso. Os meus vídeos, para alcançar mil visualizações, ele demora 24 horas. Para bater mil visualizações. Eu coloquei esse vídeo, né? Sobre o meu passado. E assim, ó. Em questão de horas, já estava com 1.800. Quando eu fechei, apaguei o vídeo, estava com 1.800 visualizações. E os stories deu um monte de visualizações. Não lembro. Mas o que eu lembro, gente, é que depois, quando um monte de coisa aconteceu na minha cabeça e eu decidi sair correndo, fugir. Não queria saber mais de nada. Não queria responder mais ninguém. Eu coloquei só um stories, assim. Deus sabe que eu tentei. Era mais ou menos isso que estava nos stories. E esse pequeno stories, com essa pequena frase, deu mais de mil visualizações. Gente, assim, eu fiquei horrorizada. Horrorizada. Horrorizada com a diferença, sabe? Da sua vida normal, de você feliz, de você fazendo alguma coisa. Dar tão pouca visualização para um stories de você cansando de tudo. Você desistindo do seu sonho. Você desistindo de viver o que Deus tem para você. Dar um tantão de visualização dessa. Eu fiquei assim com a minha cabeça muito... Sei lá. Eu nem sei dizer, mas eu me senti um pouco chateada com as pessoas, sabe? Porque eu fiquei assim, gente, parece que estava todo mundo esperando eu desistir. Porque quando eu falei, cansei e apaguei as fotos dos stories, apaguei as fotos do Instagram, apaguei o Facebook e apaguei os meus vídeos, eu privei tudo. Foi saindo, gente, assim. Gente, eu perdi 500 seguidores no Instagram, assim, ó. Acho que em dois dias. E eu fiquei, meu Deus do céu. Sério, gente. Eu fiquei refletindo, fiquei uns dois, três dias refletindo. Assim, gente, parece que as pessoas só esperam a gente se cansar, a gente desistir. Tipo assim, eu estava aqui observando até onde ela ia. Como eu vi que ela desistiu, não quero mais ficar aqui. Já viu o que eu queria ver. Eu fiquei bem, sabe, bem assim, com a internet e eu não queria voltar. Sinceramente, eu não quis voltar. Até que a gente foi conversando aqui em casa. Eu fui conversando com Deus, conversando com meu marido. E eu decidi continuar, porque é o meu sonho, né? Não adianta eu desistir, não adianta eu sair correndo dos problemas. Não adianta nada. E, tipo assim, com a experiência de outras pessoas, eu fui falando, ok. Não vai... Os haters não vão me vencer. Porque eles vão estar em todos os lugares, independente do que eu faça, né? Enfim, foi por isso que eu voltei, né? Sobre o nome do canal. Gente, no Instagram, muitas pessoas vinham até mim e falavam Foi muito difícil te encontrar. Eu te procurei muito. Inclusive, nesse dia que eu sumi, eu apaguei todos os vídeos do YouTube, né? As pessoas procuraram um jeito de falar comigo pelo YouTube. Nas publicações, se eu não me engano. E as pessoas falaram, gente, como é que é o arroba dela? Alguém sabe como é que escreve? Porque eu tirei até meu nome, né? Do YouTube. Então, o que eu pensei? Eu vou voltar, sim, pra internet. Mas eu quero voltar da forma certa. Por quê, gente? Então, minha gente, foi tudo isso que aconteceu na minha cabeça. Ficou um bolo de coisa. Eu me perdi. E a única solução que eu encontrei foi fugir. Fugir. Eu não queria mais. Eu não aguentava mais. Eu... Não sei, gente. Foi bom esse tempo pra mim. Porque eu estou pensando um pouco mais em mim. Eu estava muito preocupada com o que as pessoas iam pensar. Eu estava muito preocupada com o que as pessoas iam comentar aqui. E, gente, infelizmente, eu nunca vou agradar a vocês. Nunca vou conseguir agradar a todos aqui. Infelizmente. Cris, por que você mudou o nome do seu canal? Gente, o meu nome, ele é muito difícil de escrever. Ele é difícil de pronunciar. O meu nome é Cris Mikelita. E é esse nome mesmo. Cris Mikelita. Eu separei o Cris do Mikelita. Pra que as pessoas me chamassem de Cris. Pra ser mais fácil. Mas é Cris Mikelita. Entendeu? Então, é um nome difícil de pronunciar. E as pessoas tinham dificuldade de me encontrar. Então, o que foi que eu fiz? Eu procurei um nome que falasse um pouco do que eu faço aqui na internet. E o que eu faço aqui na internet é encontrar sobre mim. Eu não tenho um nicho. Isso também fez com que eu tivesse uma crise, né? Porque as pessoas cobram. Todos dois. Tanto o curso do Indus quanto a mentoria. Cobre que eu tenha um nicho. E eu não tenho, gente. Eu não tenho. A única coisa que eu faço aqui é falar de mim. Da minha vida. Das minhas coisas. E é isso. Então, isso me deu uma atrapalhada também na minha vida. Foi um bolô. Então, eu encontrei esse nome. Detalhes de mim. E eu coloquei aqui. Ah, Cris, não gostei do nome. Gente, não é pra gostar. Não é pra gostar. É tipo uma palavra-chave. Pra você me encontrar no YouTube. Pra você me encontrar no Instagram. E tá tudo bem. E é só isso. Tá? Então, é isso, minha gente. Eu não tenho mais o que falar aqui pra vocês. Que eu quero pedir perdão pelo sumiço. Agradecer a todos que ficaram. Eu percebi que as pessoas começaram a me abandonar do Instagram. Então, eu fui lá e fiz a limpa. Eu tinha 4 mil seguidores. E hoje eu tenho 2 mil e pouco. 2.800, eu acho. Porque eu tirei um monte de gente de lá. Tinha gente que só vinha lá pra me criticar. Tinha gente que só tava lá pra observar se eu ia cair, se eu não ia cair. Tinha gente que tava lá só pra... Não sei. Não sei nem porquê. Tinha muita gente que eu ajudei lá. Que nunca comentava online. Não curtia uma foto. E a rede social é o quê? Socializar. Se você tá ali só como um fantasma, pra mim não faz falta. Então, eu tirei um monte de gente de lá. Foi eu que tirei. Eu peço a você que se eu tirei você por engano. Se você quer continuar na minha rede social. Se você quer continuar sendo minha seguidora. Volte pra lá. Vai tá aqui o link. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijão no coração de vocês. E eu já fui. Tchau.